De volta ao vivo no 6 Horas Notícias, falando agora de política lá na Assembleia Legislativa do Estado, a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias foi adiada e deve acontecer amanhã. Essas mensagens alteram o orçamento da Secretaria de Produção Rural, que ficará sem recursos necessários para o escoamento de produção, redefinem regras do Fundo de Desenvolvimento do Turismo e Interiorização, o FTI, e praticamente suspendem reajustes salariais, contratações e realização de concursos públicos já previstos. A sessão aqui no plenário foi interrompida logo no início pelo presidente. Todos os parlamentares estiveram reunidos com o secretário de Fazenda, que trouxe as matérias do governo para serem analisadas. E a que já está gerando polêmica foi discutida pelo deputado Dermilson Chagas. Nela, o governo do Estado prevê cortes de normiação e também de promoções a qualquer servidor público até o ano de 2021. Eu acho que é um atropelo a jogar responsabilidade pela falta de governança do governo, que ele tem a caneta, ele tem a chave do cofre, ele pode tomar determinada atitude, mas achou na Assembleia a responsabilidade. De iniciativa da Cefaz, são cinco matérias, e todas elas vão ao encontro da redução de gastos e aumento de receitas, que é justamente para a gente equilibrar as contas públicas. Com as articulações, a votação da LDO ficou para esta sexta-feira. A LDO está pronta, nós estamos aguardando essa sugestão para ser acatada, e sendo acatada ela já está pronta para ser votada de acordo com a presidência na quinta ou na sexta-feira. A deputada Alessandra Campelo, que faz parte da base aliada, defendeu as mudanças propostas pelo governo. As contas acabam sendo positivas porque elas propõem, por exemplo, corte de gastos e mostram uma preocupação muito grande em garantir o fornecimento de serviços à população. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno o texto principal da reforma da Previdência. A proposta teve 379 votos a favor e 131 votos contra. Agora, os parlamentares começam a votar os destaques apresentados pelas bancadas. Os mais aguardados são o que aumenta a aposentadoria para trabalhadores da iniciativa privada e também o que suaviza as regras de aposentadorias para policiais e agentes de segurança que servem à União. Se aprovado em segundo turno, o texto segue para análise do Senado, onde também deve ser apreciado em dois turnos e depende da aprovação de pelo menos 49 senadores. Entre os parlamentares do Amazonas, o deputado federal José Ricardo, do PT, foi o único que votou contra esse texto da nova reforma, alegando que a proposta não seria vantajosa para a população. E o deputado está agora ao vivo com a gente por telefone. Bom dia, deputado José Ricardo. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Bom dia, deputado. Como que foi essa sessão aí, nessas discussões aí desse novo texto da reforma? É um texto que causa muita polêmica em todo o Brasil, não é verdade? É verdade. O governo alega que seria uma nova previdência e precisaria aprovar, dizendo que, senão, o governo não teria condições de bancar a previdência, a aposentadoria das pessoas no futuro e que teria um gasto muito grande, seria um déficit. Na verdade, a gente entende que o governo tem várias outras fontes de recursos para garantir a questão da previdência, principalmente em função da economia, porque hoje a arrecadação da previdência está comprometida parcialmente porque nós temos um desemprego muito grande, então muita gente não arrecada. E também a informalidade, sem falar de que poderia também intensificar a cobrança da sonegação de muita gente, de empresas que hoje estão devendo. Então, por essas razões, primeiro, a gente questiona a necessidade dessa reforma, porque ela atinge principalmente quem ganha menos, porque os novos cálculos da previdência e da aposentadoria, seja de quem vai entrar agora no mercado de trabalho, seja de quem está trabalhando ou vai já se aposentar, os cálculos, eles diminuem os valores médios de aposentadoria de cada pessoa, seja no horário público, seja de iniciativa privada. Então, não há uma vantagem para a população. Então, o governo diz que quer arrecadar, mas acaba sendo em cima de uma ampla maioria de funcionários e trabalhadores, que são os que vivem menos e, portanto, os mais pobres. Ainda não há nada 100% definido, né, deputado? O texto ainda vai passar por discussões aí em Brasília, né? É, no caso, teve a primeira votação, tem emendas, no caso destaques, né, que ainda vão ser votados, são vários, e uma segunda votação. Porém, o governo quer aprovar ainda essa semana. Não sei se vai conseguir. Maiorinha já tem, mas tem um outro ingrediente, que é o governo ter oferecido para os deputados a sua base de apoio, emendas, liberação de recursos de emendas. Então, isso já é um fator novo, porque se o governo não fizesse isso, acredito que não teria votos suficientes para poder votar favoravelmente ao projeto. Está ok, deputado José Ricardo, muito obrigada pela sua participação, mais uma vez, sempre participando com a gente aqui no Seis Horas Notícias. Muito obrigada, mais uma vez. Um abraço, bom dia a todos e todas. Bom dia. Olha só, uma empresa de injeção plástica faliu em 2011 e deixou cerca de 400 funcionários sem indenização até hoje, é isso mesmo. E aí, os funcionários, cansados de esperar por esse pagamento, fizeram uma manifestação nessa quarta-feira, em frente ao Fórum Enoque Reis, na zona centro-sul aqui de Manaus. Com gritos e cartazes, ex-funcionários da empresa Cosmoplasty pediram uma solução para o pagamento de direitos trabalhistas, como o FGTS e indenizações, até hoje bloqueados na justiça. Cerca de 400 funcionários trabalhavam na empresa quando ela faliu em 2011. De lá para cá, apenas três funcionários foram idenizados. Vanderlan trabalhou 11 anos na empresa, não recebeu as indenizações trabalhistas e nem sabe quando receberá. A gente está aí, desde 2011, aguardando uma resposta da justiça, né? O dinheiro já foi liberado pela justiça, já está em caixa, o que está faltando é pagar a gente, né? De acordo com os manifestantes, o Ministério Público deu parecer favorável ao pagamento. Porém, não há previsão de liberação dos recursos pela justiça, que administra a massa falida da empresa. Libera o nosso dinheiro! Libera o nosso dinheiro! Olha agora o 6 Horas Notícias, traz dicas de cursos de qualificação para você se inserir no mercado de trabalho. ...essas informações ao vivo para a gente, a repórter May Chapiama, que já está na rua desde cedinho, né, May? Bom dia para você! Mariana, a OEA lançou o editais do vestibular ICIS 2019 com acesso para 2020. Serão 3.148 vagas, sendo 150 para indígenas e 196 para pessoas com deficiências. As inscrições abrem no dia 5 de agosto e vão até o dia 30 e serão feitas somente pelo portal da OEA. Mas quem quiser solicitar a isenção do pagamento da taxa, o período é de 23 a 27 de julho também no portal da OEA. Serão 37 cursos ofertados, tanto aqui para a capital, quanto para o interior do Amazonas. O vestibular está agendado para 27 e 28 de outubro de 2019. E a Fiocruz abriu 30 vagas para facilitadores do Amazonas para nível superior, com salário de R$ 3.440,00 e essas pessoas vão atuar nos municípios aqui do Amazonas. O contrato é de 12 meses e as inscrições vão até o dia 17 de julho no site amazonia.fiocruz.br. E agora essa dica vai para os professores da rede estadual e municipal que querem trabalhar nos dias de prova do Enem, que vai acontecer no dia 3 a 10 de novembro deste ano. As inscrições vão até o dia 22 e acontecem pelo site. Os professores irão ganhar R$ 342,00 por cada domingo trabalhado. O site é o certificadores.inep.gov.br. Uma boa opção para quem quiser participar aí desses cursos. Mariana, eu volto com você. São ótimas opções, né, Meixa Piano? O pessoal que está em casa, né, Ju, que ainda não... Que está desempregado ou que quer um curso de qualificação, né? A gente dá aí as dicas com a Meixa Piano todos os dias aí ao vivo, né? É muito legal isso. Eu sempre falo aqui que quem perde vai nas nossas redes sociais. As dicas estão todas lá. Se você não conseguiu anotar aí rapidamente os endereços eletrônicos, vai na rede social que está tudo lá. Oportunidade para você que não pode perder, né? A gente vai chamar o telespectador para tirar mais foto com a gente, inclusive com a Meixa Piano. Também a gente vai tirar foto os três juntos depois para sortear essa área VIP do Pistote. O show é no sábado lá no Copacabana, que a gente vai sortear amanhã, mas é para mandar a foto já desde hoje, desde o início da semana já, né, Ju? Quem mandou desde segunda-feira já está concorrendo. A gente já vai tirar foto com ela agora ou no próximo bloco? A gente vai tirar no próximo bloco, né, diretora? No próximo bloco a gente tira foto com ela. Ah, ela já está aqui. A Meia, não, a Meia, ela é ótima. Ela já quer tirar foto. Ela já está fazendo a pose já. Ela já está... É muito ciazinha na fazenda, né? Bora tirar uma foto? Vamos lá, vamos lá. Bora, Meia. Tira aí, Ricardinho, vai lá, tira aí. Pronto, manda essa foto agora para a gente, para você concorrer a esse ingresso. Obrigado, Meia. Mais uma. Mais uma, bora, faz a foto, Ju. Pronto, essa daí está valendo. Pronto, obrigada, Meia, chatinha. Eu Meia adoro tirar foto. Não esquece, manda para a gente, coloca o seu nome aí, falando que você quer participar, que aí amanhã a gente vai fazer esse sorteio para você participar dessa grande festa com o Pichote. E para esse super show do Pichote no sábado, a gente vai para um breve intervalo comercial, mas não sai daí não, que a gente volta já, já. E aí E aí E aí E aí